Tiro Ok Tá pela janela, tá pela janela também Eu vou jogar minha ult, fica por dentro, fica aí embaixo viu Tá, tá, tá Nossa, velho Tô passando com o vivão Eu tô quase carregado Tô indo Alguém foi revivido, tô com o vivão Dei dano Cadê os caras, velho? Ah, velho, velho, tinha um cara aqui dentro Eu não acredito, como é que eu vivi esses tiros? Eu vou gravar Meu